Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Guilherme Game e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui, pessoal, trazendo um vídeo muito legal Porque eu vou mostrar a minha Addons de Banana Splits Não vai ter download, ok? Que essa Addons, quem fez foi o meu modelador particular Que é o JV2, que eu mandei ele fazer, tá? Alguns errinhos eu vou pedir pra ele corrigir na Beta 2, ok? Mas não vai ter download, tá bom? Não vai ter download, infelizmente, ok? É, o download tá pra mediafire, mas eu não vou dar o download não, ok galera? Mas hoje, mano, tá, algumas coisinhas não funcionam Mas tipo, tá muito legal essa Addons, tá muito irada a Addons E espero que vocês gostem, ok? E o legal galera é que dá pra você pegar por comando E também, quando você clica pra vestir a armadura Vou dar um exemplo aqui, ó Vou pegar um exemplo aqui do peitoral, né? Que tá nos capacetes, né? Quando você bota Automaticamente o personagem vem, né? Quando você bota a armadura É que, ó galera, ó As armaduras, elas são adicionadas, né? Não substitui nenhum Então, olha aí, ó, tá vendo? E aí você põe a armadura E aí ela vai E aí, galera Você automaticamente ganha invisibilidade por muito tempo Isso é muito legal pra você não ter que Tá ficando invisível, né? Então, bora pra esse vídeo que tá muito fera Já deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber todas as notificações E, bom galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha aqui, ó Vamos pegar aqui na base dos Spaws Na base dos Spaws a gente tem a lâmpada E a mesa, né? Que eu mandei o JV2 fazer a mesa Vermelha com granulado azul E galera, vocês podem pesquisar aí Que vocês não vão encontrar essa hada Essa hada é minha, ok? Olha aqui, ó E não é de armadura que é feita pelo UTK, tá? É realmente feita pelo Block Branch E botada e adicionada em novas armaduras e comandos Ou seja, são modelos em 3D Olha aqui a mesa que eu mandei ele fazer Esse R1 dela fica olhando pra mim Igual do Collect Wins Que eu acho que não muda nada Porque a Zadon dele não faz nenhum problema Não dá nenhum problema Mas tudo bem, né? Fica aqui olhando no mar Mas ela não anda E a lâmpada, ela não aparece, tá? Por algum motivo ela não aparece Mas a lâmpada tá bem modelada E depois eu vou tirar uma print E vou botar no final do vídeo Vamos pros modelos agora, né? Vamos lá Eita, meu Deus Vamos começar pelo Flegal Olha, galera, como é que tá o Flegal, galera Olha o chapéuzinho 3D Tudo 3D Ó As orelhinhas Não tem caixa toráxica Não tem caixa toráxica Infelizmente, olha como é que ele tá Na V2 Eu peço pra ele Na Beta 2 Eu peço pra ele botar Caixa toráxica E modelar Deixar um modelo mais 3D possível Mas ó Tá muito bonito Né? Vamos aqui para o Snorky Aí falando Flegal Esse é o Flegal Vamos para o Snorky Olha o Snorky, galera A tromba do Snorky É pra baixo, tá? Mas aí o B-D-B Ele botar pra cima mesmo Tá? Olha aqui que bonitinho, gente Olha o óculosinho dele Olha a orelhinha Muito bonitinho, né, gente? Vamos agora para o Bingo Gente, o Bingo é o mais irado de todos, pessoal Eles são um pouquinho maior que eu Tá? Como vocês podem ver Mano, o Bingo é o mais irado de todos Vocês tem ideia? Ele é o mais irado de todos, galera E, pessoal, quando você anda tem a animação Nos braços e nas pernas E esse aqui é o Bingo destruído Olha o bracinho dele Tchan, tchan Pessoal Olha isso aqui Que o Jota Que o Que o meu modelador Particular Fez pra mim, galera Olha o que ele fez Ele fez um modelo Ai, pensei que tinha destruído ele Ele fez um modelo, galera Olha, galera O olho dele Deveria estar mais embaixo, né? Mas tudo bem Mano, olha isso aqui, velho Comparado a isso aqui Olha que lindo, gente Que bonito, né? E agora eu vou mostrar O Snork destruído O Snork destruído Ele não botou tanto detalhe assim, né? Mas dá pra entender Que ele tá destruído, né? Eu esqueci de fechar as perninhas dele Pronto, fechei Vamos agora para o último O penúltimo, né? Porque ainda falta mais um pra mostrar Que é o Drooper Olha o Drooper, galera O Drooper ficou muito legal Olha o rabinho dele Ele tem rabinho, ó O Drooper tem rabinho Olha aqui Que o Drooper Que legal, gente Olha o Drooper Olha a diferença Já começou Ó, tá vendo? Foi uma evolução, ó Quando ele fez o Fleagle Ele deixou essa partezinha Só um aqui, né? E agora Quando ele foi atualizando Ele deixou dois, ó Ou seja Ele deixou com mais detalhes ainda Cara, o Drooper Tá muito bonito, galera Na próxima vez Eu vou pedir pra ele deixar O Drooper com a boca aberta Não tem Endo, tá? Ó, não tem Endo Não tem Endo Nem na cabeça tem Endo também, ó Não tem Endo na cabeça Ok? Mas vamos agora para o último Que não funcionou em Amor Stand Porque eu fiquei triste, ó Ele não funcionou em Amor Stand Que é o Drooper quebrado Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu vir aqui na armadura Cadê aqui? Aqui, beleza? É porque ele não sabe botar os nomes Ele botou os nomes Tudo trocado Mas... Tudo trocado mesmo É porque o macaco é o... O Bingo O Bingo é o macaco O Snork é o elefante O Fleagle é o cachorro E o Drooper É o leão Ele esqueceu algum detalhe do Drooper Que é uma... A juba dele, né? Que ele tem uma juba marrom aqui Um marrom escuro Mas não tem problema Vamos mostrar o Drooper Isso aí, tudo ele conserta na Beta 2 Vamos mostrar o Drooper quebrado O Drooper... Tá vendo que eu ganho invisibilidade, galera? Olha aqui, ó O Drooper quebrado Olha aqui os bracinhos ficam mexendo, ó O Drooper quebrado teve um errinho Porque ele não botou aquele negócio branquinho Mas, galera Olha isso aqui, pessoal Ele rasgou completamente a cara dele Tá muito bonito E olha a animação Todos têm animação quando anda, tá? Ao andar Ok? Todos têm animação ao andar Então não se julguem Porque todos têm animação ao andar Isso é muito legal, galera Muito legal mesmo Se eu for assustar o seu amigo Isso é muito legal E eu vou botar essa Addons Lá no meu mapa De Barãs Splits Muito legal pra eu brincar de esconde-esconde Me divertir, né? Eu só não vou trazer série dos Barãs Splits Porque eu não quero Não tô... Eu sei, mas tipo O Mori já tá fazendo O Schneider também Eu não quero trazer, não, galera O meu foco desse ano É a minha nova turma de animatrônica Chamada Alf Com dois F Tá? É Alf World Entretenimento É uma linha de sete animatrônicos Base... É... É uma linha de sete animatrônicos Em homenagem ao Willis Wonderland Que é oito No meu é sete E tem até uma cobra, galera Uma cobra, pessoal Uma cobra E também tem um macaco Misturado com ET, galera Ó A Aline É a galinha A cobra A cobra é a Cora Que eu ia botar de coruja Mas eu botei pra cobra O Alf É um esquilo, galera É um esquilo Tá? O Trupa É um lobo O Max É um cachorro O Pirate É... O Pirate É um pirata Jacaré Ou seja, é um jacaré pirata O Pirate Eu decidi botar o nome dele de Pirate, né? Eu ainda vou pesquisar É... Eu vou botar o nome de Pirate Pirate Porque... Eu ainda não sei Eu não sei se tem um nome E essa turma não existe Ok? Eu que inventei Eu criei um nome aí Muito legal, né? E espero que vocês tenham gostado Dessa minha Addons aí Não vai ter download Mas o link do vídeo Do canal do JV2 Tá lá na descrição Mas por favor Não vai encher o saco dele, galera Não vai encher o saco dele Porque... É chato, tá? É muito chato Muito chato mesmo Ok? Então... Eu vou... Se eu não me engano Eu mando pro... X Conorra Fazer o X Conorra, né? Vou pedir pro X Conorra Fazer review O meu amigo Ani B. Boni Fazer review Também alguns amigos meus Fazer review Se quiser O Dragon, inclusive, né? Porque foi o Dragon Que me indicou Esse modelador particular O modelador particular É meu e do Dragon Então... Esquenta Olha aqui que legal E quando você tira a armadura Você fica sem A invisibilidade Olha isso aqui E eles são bem maiorzinhos Que eu, ó Tá vendo? Eu decidi... Eu pedi pra ele aumentar Um pouquinho Porque se ele precisasse Do meu tamanho Não ia ficar legal, né? O Fliegel Com certeza É maior que eu Olha o tamanho Da cabeça dele, né? Ó, o Fliegel também, ó Ó, bem bonito, né? Aqui, ó Eles são todos maiores Ele aumentou o braço A proporção de todos Ou seja O braço do Snork Tá na... Na altura Da minha cabeça A mesma coisa É com o... Tá, eles estão altos, né? Isso aqui é o importante Eles estão altos Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Falou Fui!